Oi, que bom! Obrigada pelo convite. Obrigada a você por aceitar. Trouxe o dançador do supermercado, hein? Ótimo! Maria Cândida, jornalista, apresentadora de TV, mãe e dançarina de hip-hop. Curiosidades da vida e dos mais de 20 anos de carreira que ela mostra agora pra gente, direto do fundo do baú. Olá, gente! Estamos aqui com mais um fundo do baú e a minha entrevistada de hoje é a Maria Cândida. Bem-vinda, Maria Cândida. Um beijo pra todos vocês. Obrigada, Anu. Minha colega, jornalista, apresentadora, repórter, já fez de tudo um pouco na televisão, de telejornais, a programas de entretenimento, já foi da Record, da Globo, do SBT, agora tá na TV Aparecida, fazendo um programa de variedades. De variedades, é feminino, um programa de manhã das 10h às 12h. Convido a todos vocês a assistirem lá na TV Aparecida. Vamos assistir, vamos assistir. E eu queria muito que a Maria Cândida viesse aqui hoje, porque eu conheço a Maria Cândida há muitos anos. Mais de 20, só pra gente parar por aí. Nós começamos juntas na televisão, na TV Tribuna, que é a filiada da Globo, em Santos. Em 94, Luciana. Em 94. Você lembra essa data? Não, não lembro. Não sei se dá pra citar, mas agora já citei. Em 94 a gente começou. Você sabe que agora com essa coisa do fumo do baú, querendo ou não, a gente vai entregando a idade, minha filha. Porque, né? Você tem 30 anos, também acho, né? Essa coisa da idade não te... Porque a gente tem história, não é verdade? É igual. Quando você tem idade, você não tem uma carreira, não tem uma história, não construiu nada, aí você sente, você vai falar, meu Deus, tô perdendo tudo. Agora, quando você construiu alguma coisa, e eu acho que a gente conseguiu construir nossa vida pessoal, nossa vida profissional, aí você se sente feliz, né? Eu sou uma mulher bem feliz com a minha idade. Eu tenho 45 anos, vou fazer 46 esse ano. E ninguém me dá 45, não. Isso é que ela fala. Eu acho que nesse caso tem mais do que falar. Todo mundo fala, nossa, como você tá jovem. Maria Cranda, foi difícil escolher os objetos? Foi, foi difícil. Principalmente porque em casa, eu não tenho coisas assim de quando eu era criança. Tudo assim, cabelo. Sabe aquelas coisas de garginho? Minha mãe guarda tudo. Pedalhos de unha. Todas essas coisas de unha. Antigamente guardava primeiro corte. Não, hoje a gente guarda o cordão milical, né? Ah, sim. Não, mas antigamente guardavam uma gás ali, pra não sei pra quê. Ah, meu Deus. Você tem isso? Não, meu vô tinha do meu pai e dos irmãos. É, então. Quando ele morreu... Eu não tenho muita coisa de quando eu era criança, porque tá tudo com a minha mãe. Tudo. Assim, cartas, essas coisas. Mas eu tenho algumas coisas significativas, que eu trouxe, objetos que são importantes pra mim, e que contam a minha história. Vamos começar? Então, vamos lá. Você que vai escolher por onde você quer. Ah, não. Você escolhe. É? Olha, já que a gente tava falando... Eu já vou escolher. Boa. Isso aqui. Você lembra disso aqui? Nossa. É beca? Não. Isso aqui é uma fita... Uma tique. É uma fita uma tique. Ela tinha... Hoje em dia a gente põe um cartãozinho na câmera, né? Antigamente a uma tique era um equipamento desse tamanho, não era essa? Era essa. O peso era o cinegrafista e o operador de áudio separados. Isso. Não era junto. Então, corria o cinegrafista e o operador de áudio corria atrás. Com esse maletão do lado que era onde colocava. Era tipo um gravador. Sim. Vamos mostrar essa fita? Porque é uma fita assim... Isso aqui acho que nem... Nossa, museu. Museu. Olha, não apagar. Fita Maria Cândida. Eu guardo muitas fitas em casa. E essa fita é de quando eu tava na TV Tribuna, em Santos, quando eu comecei. Nossa, gente. Olha o tamanho da fita que hoje virou esse cartãozinho pra você ver como a coisa... Que loucura. Evoluiu, né? Evoluiu. Então, se foi uma época que a gente trabalhou junto lá em Santos, que foi uma época muito boa pra mim, eu aprendi muito. Sofri muito, Luciana. Assim, tinha dia que eu tinha taquicardia de tanto que eu sofria, porque eu não sabia fazer reportagem na época, né? Então, eu fui... Eu era foca total. Eu já trabalhava em jornal e tal. E exigiam que a gente fizesse reportagem boa. O que a gente fazia, inclusive, pra Globo de São Paulo. É. Porque a gente não podia errar. E, assim, essa coisa de não poder errar era muito intensa. Então, tinha dia que eu ia pro banheiro, chorava. Chorava e falava assim, não, eu vou aguentar, eu vou aguentar. Eu não sei se você passou por isso também. Não, não, não. Eu passei. Mas eu sofria. Nessa época da TV Tribuna, que foi o nosso começo, eu lembro de um ao vivo que eu fui fazer de eleição e outra vez. Ficava tentando lembrar, quer dizer, esses micos, né? Porque a gente tava realmente foca. Foca é o jornalista que tá começando ali. E vai errar mesmo, né? É o ano que a gente aprende. Exatamente. Mas eu lembro que a gente tinha um chefe super duro. E ele pegava a fita e falava, isso aqui tá uma porcaria. E eu falava, ai, meu Deus do céu. Eu me dediquei tanto. Eu acabava com a gente. Mas, assim, é um dos grandes momentos que eu tenho na minha carreira. Porque foi quando eu aprendi, comecei a aprender a fazer reportagem. E Santos é uma cidade maravilhosa que a gente adora. Eu sempre gostei de trabalhar. E a Maria Cândida é muito perfeccionista, sempre foi, sempre adorou fazer o que ela faz. Televisão. Desde aquela época, você vê que ela realmente era determinada em fazer bem, fazer bem feito. Muito bacana. Como é que a gente faz pra assistir isso agora? Agora a gente não assiste mais. Isso aqui fica relíquia. Tem que ir a certificar, alguma coisa assim. É fundo do baú isso daí. Muito bacana. Maravilha. É uma tique. Isso aí não se acha mais. E o próximo? Você escolhe. O que você escolhe? Eu vou escolher esse aqui, que tá me chamando a atenção. Novos tabletes lacta. O chocolate mais gostoso, mais prazer em cada mordida. E, se eu não me engano, essa daqui é a Maria Cândida. Quantos anos você acha? Oito. Não, que oito. Quatorze. Ah, quatorze. Quatorze anos. Quatorze anos. Quatorze anos. Que na época, isso também faz muito parte da minha história. Você começou essa coisa de TV, de não sei o que, como modelo? Como modelo. Quando eu tinha uns doze, treze anos, uma pessoa olheira, ouviu e falou assim, ah, quem sabe e tudo. Aí eu queria. Meus pais não queriam de jeito nenhum. Imagina que ela não queria. Não, eu queria. Eu adoro. Eu adoro. Mas também foi uma coisa difícil, porque assim, o primeiro contato que eu tive com câmera foi num teste que eu fiz pra esse lacta, pra esse chocolate lacta. E aí, eu peguei de figura, eu era figurante, aí o cliente me viu, eu tornei principal, aí fiz outdoor e tal. Então, foi super legal. Isso aqui foi um ponto de venda, ó, junho de 86. Nossa. Nossa, é muito tempo atrás, né? Então, eu comecei, meu primeiro contato com a câmera foi esse. Então, quando eu... Primeiro, primeiro. Primeiro, primeiro. Quando eu comecei a apresentar telejornal e tudo, as pessoas falaram pra mim, nossa, parece que você já tá há muito tempo fazendo isso, né? Com câmera e tudo. Mas, é porque eu fazia muito comercial. Então, eu fiz C&A, fiz lacta, fiz Nestlé, fiz Chevrolet, fiz um monte de coisa. E eu não tenho nada disso mais. Isso tá nas produtoras esquecido. Porque, olha, imagina, é 86. Ou nas próprias empresas, né? É, então. Mas, agora, não dá mais, né? É, começa e recupera uma coisa dessa muito bacana aqui. Minha filha veio, ela falou, ai, mãe, não acredito que era você. A Lara tá com quantos anos? A Lara tem 11 hoje. 11 anos hoje. Sua única filha. Minha única filha. Ai, que legal. Gostaria de ter tido mais filhos. Mas, daí, me separei e tudo. Aí, não deu. É, né? Ah, mas quem sabe? Não, não. Agora, não quero mais. Não rola mais. Chega. Não, agora chega. Já tenho uma, já criei, já com 11 anos. A coisa da maternidade é muito forte. Olha ela aqui. Aqui. Ah, vamos mostrar. A Lara, olha que graça. Ela tá com 11, né? Ela tá com 11 anos. Mas, assim, eu me separei quando ela tinha uns 7, 8 anos. Então, a minha ligação com ela é muito forte. Porque a gente mora... Nós duas moramos, né? E nós moramos juntas. Fazemos tudo junto. Ela é uma super companheira. Então, ela é, assim, a minha paixão. Assim, não tenho... Sim, tenho duas paixões. Meu trabalho e ela. São duas paixões que são... E ela, você sente que vai seguir o teu caminho, assim, de viver, de... Eu não gostaria. Comunicação. Mas ela é muito comunicativa. Ela tem até um canal no YouTube. Ah, já tem. É, que ela grava. Ela tem um canal. Lá no lugar. Tem vinheta, tem música, tem tudo. Ela edita. Ela mesma edita no celular. Ela põe... É impressionante isso, né? Então, assim, eu deixo que ela faça, porque ela precisa criar, né? Mas isso não quer dizer que ela vai ser uma pessoa televisiva, né? Porque a televisão, hoje em dia, é uma coisa que, assim... Se você quer ser atriz, tem que focar nisso. Se você quer ser jornalista, tem que focar nisso. E muito. Desde cedo e tudo. Mas ela não demonstra nada ainda, assim. Nada que é a profissão, né? É. Pra definir, né? Acho que são poucos que, desde pequenos, já sabem exatamente o que querem ser, né? Mas essa geração gosta muito do YouTube, né? Então, ela vê YouTube. Ela vê o dia inteiro o YouTube, assim. Ela faz spot, ela faz um monte de coisa. Mas quando ela não... Ela não vê televisão. Ela não vê mais televisão. É outra geração, né? Não é o que a gente fazia. O que a gente fazia, logo, acaba, né? Uma grande transformação, né? A gente tá diante de uma grande transformação, né? Isso é muito positivo, né? Eu acho. Ó, ó nós aqui no meu canal. Que alegria. Você tem canal também? Olha, eu tenho um canal de mães que chama Mãe é Tudo. Com a Mônica Carvalho, a Vanessa Jackson, a Solange de Frazão, a Suzy Hayley. Que é ótimo. Super divertido. Todas são ótimas. Todas são divertidas, alegres. A gente fala sobre assuntos de maternidade. E surgiu da minha vontade de falar sobre isso. Falar sobre maternidade é uma coisa que me satisfaz muito. Porque é o meu dia a dia. Eu tenho que todo dia lidar com uma maternidade. Então, isso pra mim é um assunto que vibra muito. Sim, sim. E que tem muita gente que, quantas mães, né? Por aí, né? Que se interessam, querem saber com as dúvidas, dilemas. Então, assunto não falta. Tô vendo aqui que é um óculos? É um óculos. Esse óculos eu trouxe, é só um óculos que eu trouxe pra mostrar. Porque eu tenho uma coleção de 50 óculos. Eu amo óculos. Amo tudo que é fashion. Adoro moda. E óculos é uma coisa assim. Toda viagem que eu tenho, eu compro um óculos. Não tem uma viagem que eu faço que eu não compro um óculos. Esse, você lembra onde foi? Não. Esse em Los Angeles. Em Los Angeles. E quando eu gosto, eu ainda compro igual. Eu compro de cores. Esse aqui eu tenho um azul marinho. E tenho esse tartaruga. Vestiu bem. Vestiu bem. Vai de baseada. É, como diria a minha tia. Raibã, sim. Eu tenho verde. Tenho preto. Tenho o tradicional, aquele caramelo. Eu adoro. Tenho um gatinho. Tenho óculos espelhado. Aí eu tenho óculos de todos. Eu tenho óculos que a gente... Óculos que não é de grau e que eu uso só pra fazer um estilo, assim. Eu compro com armação preta, com armação dessa tartaruga. Eu adoro óculos. E também porque você tem o olho claro, né? Quer dizer, o olho claro, eu acho que tem mais essa coisa da irritabilidade da luz, né? A gente mora num país tão claro, né? É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, eu já tinha pensado, mas o que eu gosto mesmo é de fazer um estilo com óculos. Eu adoro chegar com um óculos. Quanto maior, melhor pra mim. Abelhão. É. Gosto. Gosto. Eu gosto de comprar em brechó. Vai ficar pra ir lá. Em brechó, óculos. Por quê? Sabe os usados, aqueles anos 50. Meu bochechão, sobe. Mas bacana, eu também gosto de óculos. Faz o estilo, né? É, eu adoro. Então eu trouxe um pra caracterizar que eu tenho que não dava pra trazer vários, né? Mas pra falar dessas opções, então só pra falar da minha vontade, do meu desejo de ter sempre óculos, que eu adoro. Tá aqui, que eu passo aqui pra ele. E, ah, você aqui de cabelo curtinho. Curto. Com quem? Seu pai? Que meu pai, tá de Turner. Ah, o que é Turner, é? Da CNN. É verdade, eu não pensei nisso. Olha, que bacana. Esse é um momento muito importante também da minha carreira, que eu fui fazer um estágio na CNN. Eu tinha cabelo curto, mas estava em processo de deixar meu cabelo crescer. Por quê? Quando a gente vai pra Globo, quando a gente ia pra Globo, eles cortavam o nosso cabelo, né? Eu passei por esse período de cortarem todo o meu cabelo. Eu chorava cortando meu cabelo. Eu tinha o cabelo comprido assim, e aí tive que cortar. E aí, como eu já tinha, já estava no final da minha época na Globo, eu já estava deixando meu cabelo crescer. Mas o importante aí, não é nem o cabelo, nada. É que eu estou muito diferente do que eu estou hoje, por isso que a gente está falando, né? É que foi um momento muito importante da minha carreira, porque você está na CNN, foi em 97, você conheceu toda uma estrutura diferente. Então, CNN espanhol, CNN esporte, CNN inglês, CNN... Não existia nada parecido. Nada. O departamento de chamadas deles tinha uma banda, só pra você ter uma ideia de como era diferente tudo que a gente... A rádio 24 horas, rádio em espanhol, não tinha nada disso. Não tinha nem Globo News nessa época. Não, estava começando o Globo News nessa época. Não, e o mais incrível é você ter encontrado com ele, né? Porque tudo bem, fazer visita à CNN, a gente faz, vai pra planta, visita tudo e tal, mas encontrar o dono da CNN... Quer dizer, o cara é um mega das comunicações mundial. Esse entrou pra história, tá na história já. Tá na história, né? Ele era um caipião que comprou uma rede de TV e fez o que fez, né? Uma potência. Uma potência. Então, a gente tinha, foram dez jornalistas, nove e mais eu do Brasil e a gente ficava três meses lá e ficava fazendo todas as experiências de palestras com âncoras, ficava acompanhando repórteres, tudo. E no último dia tinha essa reunião com ele. Então, nessa reunião com ele, a gente podia perguntar o que a gente quisesse. Pedir emprego, você pediu, né? Não, não pedi emprego, não. No fundo, depois eu virei colaboradora da CNN porque eu fiz esse curso. Que bacana. Do World Report, que era um programa, mas eu, olha, eu era bem diferente nessa época, né? Eu acho que eu melhorei. Melhorou, melhorou. A lindona. Ah, é, a gente já tava, quantos anos você tinha aqui, mais ou menos? Foi, em 97. É, em 54, por aí. Muito bacana. Nossa, a cara de alegria dela. Experiência maravilhosa. Maravilhosa. Inesquecível. Inesquecível. Isso. Ah, isso eu quero que você veja. Esse é um álbum, o álbum mais importante da minha vida, né? É quando eu tive a minha filha, né? Eu, assim, foi no parto isso. Juramento à Lara. Isso foi uma amiga muito querida que fez pra mim. Ela fotografou e me deu esse álbum, né? E depois, quando eu vi, né, sair meus maridos e tal. Você ia se preparando. Ia preparando pra ter. E, assim, eu tinha uma gravidez muito gostosa, assim. Eu fazia de tudo. Subia, descia em escada. Não tive problema de saúde nenhum. Depois que eu tive. Eu tive depressão pós-parto, né? É. Porque eu acho que sempre fui uma pessoa muito agitada, viajava muito, tinha uma vida muito própria. Aí, de repente, vem um bebê. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse bebê? No primeiro mês, eu não podia sair de casa. Eu amo sair de casa. Então, eu ficava agoniada. Eu falava, meu Deus do céu. Que eu tô perdendo, né? Mas sabe que 40% das mulheres têm depressão pós-parto. Sim, sim. É uma coisa muito comum. É uma coisa muito comum e que as pessoas ainda não sabem lidar com isso. Seria 40%? Então, mas daí eu tomei remédio um tempo e depois voltei ao normal. Sim, mas eu acho que a maioria das mulheres que têm depressão pós-parto sofrem com a falta de compreensão das pessoas desse problema. A maioria das pessoas não entende, não identifica, não respeita, né? É porque não sabe que é um problema hormonal, né? Não sabe que é um problema, acha que é frescura, acha que sei lá o quê, né? Não identifica como um problema que é de verdade. Brooke Shields, eu lembro que eu falo disso também. Olha, várias pessoas que têm uma vida muito agitada e muito independente, ter um filho não é uma coisa fácil. Assim, limita, né? Olha que foto linda, gente. Até eu fico emocionada. É a emoção da mãe quando soube que a Lara tinha nascido. Nossa, é demais, né? Eu nem tenho filho, mas me emociono. Porque imagino, né? Nossa, a alegria do pai, claro, todo mundo a ela. Nasceu linda, né? Maravilhosa, gordinha. Gordinha, é. Três quilos e pouco. Olha o corretinho. Nasceu super saudável. Foi uma gravidez super saudável. Então... E você fez coisa pra televisão. Você meio que acompanhou a gravidez, né? Eu acompanhei no Domingo Espetacular e fiz um repórter record do parto, do momento do parto. É claro que eles não mostraram o parto. Sim. Eles mostraram, assim, os bastidores, antes e tudo. E toda essa... Assim, na hora que teve e a Lara nascendo. Tanto que quando eu fui no Hoje em Dia, depois, aí eles mostraram, eu chorava, chorava. Porque eles mostravam o momento mesmo, né? Quando ela saiu da De Mim. Então, foi muito especial. Que maravilha. Esse álbum eu guardo, assim, guardo as sete chaves. Porque é um documento que eu tenho, né? E que com certeza você vai passar pra ela, né? Ah, é. Às vezes ela leva na escola também. É, recordação. Eu tenho, eu tenho também... Vou até mostrar no meu baú, que é outro quadro aqui do canal no YouTube, o meu baú e ele tem a lembrancinha do meu nascimento, da maternidade. Primeira lembrança da minha vida, que foi essa aqui. Esse aqui é um sapatinho que a minha mãe usou de lembrancinha na maternidade quando eu nasci. Eu, a primogênita da família Luciana. Quer dizer, eu não sei se minha mãe... Minha mãe... Sua mãe deve ter. Sua mãe deve ter. Não, eu tenho o quadro da maternidade, eu tenho o papel escrito no número do quarto dela, eu tenho todas essas coisas dela, eu tenho todas essas coisas. Nossa, isso aqui vale ouro. Obrigada por ter trazido pra mostrar pra gente. Eu imagino o cuidado que você tem com isso. Bom, nossa, primeira parte acabou. Ah, então. Agora... Já deu pra falar bastante. Já deu pra falar bastante, mas agora pra saber mais, é na próxima quinta-feira, a gente vai pra segunda parte dessa entrevista com a Maria Cândida, porque ela separou mais objetos pra mostrar pra gente aqui no fundo do baú. Obrigada, querida. Delícia. Você já sabe, né? Tem que se inscrever, tem que curtir, tem que compartilhar, pode comentar o que você quiser, você tá gostando, você não tá, tem alguma ideia diferente pra gente fazer? Esse canal é meu, é nosso, eu e vocês conversando, melhorando, aprimorando a cada dia, eu quero que vocês gostem e quero ficar feliz também com isso. Essa aqui é a Madonna, na volta ela não estará aqui. Até quinta. Tchau, tchau. E então foi um momento ruim fora da minha vida. Meu Deus do céu. Aí os pessoal aplaudiam e foi sensacional. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que eu ganhei o concurso de dança no Apollo Kidder. Mas era uma coisa de amadores. E aí E aí E aí E aí